Voltamos com o nosso programa e agora recebendo o Dr. José Bento, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Como é que está o movimento na rua, Dr. José Bento? Está bem diminuído, está bem fraco mesmo. Eu acho que as pessoas estão conscientes do problema da contaminação. É importante ter essa consciência, sabe? Quanto menos você ter contato com outras pessoas, aglomerações, festas, deixa pra depois, sabe? Todo mundo tem que se conscientizar, não tem jeito. Porque se isso, se nós conseguirmos fazer isso, a gente diminui o contágio. Então, menos pessoas vão se contaminar. Vai ser bom pra todo mundo. E você não sabe como é que o seu organismo vai se comportar. Então, você fala assim, ah, não, mas é uma gripinha. Não, não é bem assim, vamos ver. Depende muito do estado imunológico da pessoa. E muito, a nossa pauta é sobre cirurgias pra útero e ovário, mas muito, só pra gente concluir esse assunto, muito do coronavírus é exatamente o desconhecimento desse vírus, né? É verdade, é verdade. Quer dizer, a gente sabe que todo ano existe uma cepa de vírus que sofre mutação, que começa na Ásia, passa pela Europa, América do Norte e vem aqui pra gente. E a gente consegue fazer a vacina, todo mundo se vacina, H1N1 foi assim. Mas esse é um vírus que teve uma mutação que foi muito diferente. Ele tem um contágio muito rápido, né? Quer dizer, ele é muito... Espalha. Ele espalha muito rápido. Mas ele não é muito patogênico. Patogênico, isso aqui é bom, quer dizer, ele não é bravo, não é agressivo, mas ele gosta de... Alastra, de multidão. Alastra, de multidão. Por isso que a gente evita o que ele gosta. Exatamente. Doutor José Bento, eu lembro que há muito tempo atrás era muito comum cirurgia para retirada de útero e ovários. E continua. Continua? Nossa, pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos são feitas mais de 400 mil esterectomias por ano. 400 mil. É a cirurgia ginecológica mais realizada nos Estados Unidos e aqui no nosso meio também. Lógico que só perde pra cesariana. Cesariana realmente... Ainda é. A quantidade é muito grande. Mas fora isso... Esterectomia é a cirurgia para retirada do útero. E dos ovários, como é que chama? Estero é útero em grego. E ectomia é retirada. Tá. A retirada dos ovários é oforo. É retirada, ectomia. Oforectomia. Então é retirada dos ovários. Como é que é uma cirurgia feita por laparoscopia, uma cirurgia... Como é que é? Hoje, a gente consegue fazer por videolaparoscopia. E sempre você deve tentar fazer essa cirurgia por videolaparoscopia. Por quê? Porque tem menos risco de infecção, é menos agressivo, a recuperação é muito mais rápida, mas muito mais rápida. Então, você tem que começar por vídeo. Pode ser que você não termine por videolaparoscopia. Pode ser que você tenha que abrir o abdômen. Caso tenha uma dificuldade técnica, aí você tem que abrir. Lógico que não vai deixar o paciente acordar e falar assim, olha, posso transformar então só a cirurgia em... O médico tem essa prerrogativa. Exato. E deve falar isso pra paciente, sempre. Falar assim, olha, 95% das vezes a gente começa por videolaparoscopia e termina por videolaparoscopia. Mas 5% das vezes a gente tem que abrir. Principalmente em cirurgias que tem um útero muito grande, quando ela tem um mioma, por exemplo. Então, às vezes, tem uma certa dificuldade pra você pegar os vasos e os vasos são muito grandes pra nutrir aquele mioma. Aí você tem que partir pra laparotomia. Laparotomia. Essa imagem diz exatamente isso que nós acabamos de falar, né? Exemplifica. Exato. Então, quando você vai tirar o útero, você tira, é, deixa, quando faz esterectomia... Vamos lá, por favor, doutor. Olha aqui, ó. Aparece ali no dedo? É, tá estranho, né? Aqui tem uma imagem, ali tem outra. Pronto, ó, apareceu. Então, a esterectomia é retirada do útero. O útero é essa parte aqui da genitália interna feminina. Tá. Às vezes, nós fazemos a esterectomia subtotal. Subtotal é a retirada dessa parte do útero. Perfeito. E deixa o colo uterino e, lógico, a vagina. Por que isso? Isso, principalmente mulheres jovens, pra você não alterar o tamanho da vagina. Além disso, você deixando o colo, você mantém a estática pélvica, o assoalho pélvico. Então, é importante, às vezes, deixar o colo, principalmente mulheres jovens. Quando você vai tirar o útero, você sempre deve tirar também a tubo uterino. O ovário sempre deve deixar, principalmente mulher jovem. Tá. Você tira a tubo uterina, porque a tubo uterina, você tirando a tubo uterina, você diminui a incidência de câncer de ovário. Doutor José Beito, e quando que é indicado um, quando que é indicado outro? E, às vezes, a indicação é pra ser retirada todos os órgãos? Exato. Normalmente, quando a retirada do útero, 10% das vezes, 20% das vezes, é por câncer do útero. Então, aí você tem que fazer a retirada do útero. E aí, sim, tira-se os ovários, porque os ovários podem ter metástases. Quer dizer, já mostra uma tendência. Como a gente sabe que o câncer do útero também é estrogênio dependente, a maior parte da vida. O que é estrogênio dependente? Estrogênio é o hormônio feminino. Quem faz o hormônio feminino é o ovário. Se você vai tirar o útero, porque essa mulher está com um câncer que é alimentado pelo estrogênio, você também tira o ovário, porque aí você tira o alimento daquela célula tumoral, que você acha que tirou tudo quando você tira o útero, mas às vezes não. Pode ter algumas células na região e aquilo pode ser implantes, pode ser metástases. Se você tirar a comidinha dessa metástase, ele não vai crescer. Sim. Então, normalmente, quando é câncer, a gente tira os dois. Perfeito. Muito bem. O útero e os ovários. Agora, quando vai tirar o mioma? Uma mulher jovem, 40 anos de idade, você vai tirar o mioma, vai tirar o útero, porque ela está com um mioma muito grande. Ela não quer mais ter filhos. Aquele mioma está atrapalhando, está começando a comprimir. Vamos fazer essa cirurgia agora na quarta-feira. Uma cirurgia dessa. Uma mulher jovem, tem um mioma muito grande, está comprimindo a bexiga, nós vamos tirar, então, só o mioma. Você vai tirar o ovário? Não. Não tem necessidade. Você só tira o útero. Faz o que nós chamamos de cirurgia de Bittner. É uma cirurgia onde nós tiramos a parte doente do útero, a parte fúndica do útero, que é onde crescem a maioria dos miomas. Tiramos também a tuba uterina, porque é prevenção, profilaxia do câncer de ovário e deixamos os ovários, porque ela é jovem. Perfeito. Bom, não influencia na vida sexual? Não influencia. Essa era a minha próxima pergunta? Absolutamente nada. Repouso? É, o repouso relativo três meses é um pouco exagerado. Eu diria que, ainda mais por videolaparoscopia, há 20 dias, 25 dias. Eu tenho paciente que, por videolaparoscopia, em uma semana já está querendo ir trabalhar, já vai dirigindo para tirar os pontinhos, porque são três incisões que nós fazemos normalmente. Uma incisão tem um centímetro, que é a incisão onde nós colocamos pelo umbigo, que nós colocamos, então, a microcâmera. As duas incisões laterais, uma tem meio centímetro e a outra tem um centímetro. Olha só como é pequenininho. Então, por isso que a recuperação é muito mais rápida e a chance de bactéria de infecção é muito menor. A agressão é menor. Agora, pode gerar ou gera ausência de menstruação e impossibilidade de geração? Ausência de menstruação, principalmente, se você faz a esterectomia total, se tira o útero e o colo do útero, pronto, ela não menstrua mais. Mas quando você faz a esterectomia subtotal, que você vai deixar o colo para não interferir na medida da vagina, aí sim que existe a dúvida. Puxa vida, será que eu vou menstruar ou será que eu não vou menstruar? Não vai menstruar, porque o endométrio está dentro do útero, está no colo do útero. Então, não menstrua. Doutor José Bento, causa algum impacto emocional na paciente? Então, não deveria, né? Lógico que tem vários trabalhos mostrando que a retirada do útero pode trazer, ela se sentir, como eu já escutei a paciente falar, que ela se sente vazia dentro do abdômen. Imagina, não existe isso dentro do abdômen. Não existe vácuo dentro do abdômen. Não existe nada vazio dentro do abdômen. Esse espaço vai ser ocupado pelas alças intestinais. Então, é bom fazer uma avaliação psicológica e a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Se a paciente está sofrendo com esse útero, que está comprimindo o intestino, que está fazendo ela sangrar demais, que está fazendo ela ter dores, que está fazendo ela ter dificuldade para urinar, por causa do tamanho do útero que está comprimindo a bexiga. Convívio social todo prejudicado. Aí você faz a cirurgia, aí não tem problema psicológico. Pelo contrário, ela vai se sentir muito bem. Perfeito. Temos outra imagem, aquele nome complicado, que eu não vou nem usar falar. Cirurgia da retirada do ovário, oforectomia. Então, óforo é ovário. Lectomia é retirada do ovário. Unilateral ou bilateral. Então, pode ser tirado de um lado ou pode ser tirado do outro. Via abdominal ou laparoscópica. Laparoscópica por vídeo, laparoscopia, mesma coisa. O repouso relativo, três semanas. É mais ou menos isso mesmo. A retirada de apenas um ovário não altera o período menstrual. E nem a fertilidade. É verdade. A mulher nasce mais ou menos com 400 mil folículos. Nasce não, ela nasce com milhares. Mais ainda. Mas quando ela chega na puberdade, ela tem 400 mil folículos. Esses 400 mil folículos que vão fazer ela menstruar até a idade de 47, 48 anos. Se você tira 200 mil, você vai ter mais de 200 mil. Que esse outro ovário, ele vai suprir as necessidades da mulher até quando ela entrar na menopausa. Não influencia na vida sexual. É verdade quando você tira um ovário só. Se você tira dois ovários, pode interferir. Porque aí a mulher começa a entrar na menopausa. E aí influencia a vida. É uma menopausa cirúrgica, rápida. É mais grave ainda. Os sintomas são até maiores. Então, ela precisa já começar na cirurgia mesmo. Saiu da cirurgia, terminou, foi tirado os pontos. Já começa com a reposição hormonal. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência. Voltamos a responder todas as perguntas que vocês mandaram. Rapidamente, conversando aqui. Você disse que tem uma cirurgia quarta-feira. Então, a rotina está mantida. Sim. A rotina está mantida. Normal. Quer dizer, o paciente está bem. Ela já está agendada essa cirurgia já faz uma semana. Todos os pré-operatórios estão normais. O hospital é capacitado. Nós vamos operar lá no Einstein. O hospital é capacitadíssimo para atender todas as cirurgias já marcadas. Sem absolutamente problema nenhum. Inclusive os partos. Então, não tem por que adiar. Não tem. Quer dizer, a gente tem que manter a nossa rotina. Ah, evitar aglomeração. Só isso. Festa. Evitar, se possível, você andar de ônibus. Ou então, andar com o seu alquinho gel, sair do ônibus. Cuidado na hora de espirrar, de tossir. Cuidado na hora de tossir, de espirrar. E tocar a vida para frente, né, doutor José Vento? Tocar a vida para frente. Exatamente. Vamos às perguntas. Perdão, te interrompi? Não ficar preocupado. É. Perguntas do pessoal de casa. A primeira pergunta é da Simone. Fiz a retirada do útero há cinco anos. Mas o médico manteve os ovários e o meu colo uterino. Perfeito. No último preventivo, apareceram alguns cistos no ovário direito. Isso pode ser preocupante? Não. Porque a mulher continua ovulando. E o que é a ovulação? Ovulação é a criação de um folículo, um cisto folicular, que mede aproximadamente 2, 2,5 centímetros e que depois desaparece. Então, Simone, você continua ovulando? Normal. Você pode até continuar tendo TPM. Essa é a má notícia, né? Você continua até com sintomas da TPM. Porque o que saiu só foi o seu corpo uterino. Não interferiu em nada na quantidade de hormônio que você produz. Perfeito. Próxima pergunta. Vanessa, gostaria de saber se toda mulher que faz esse tipo de procedimento cirúrgico precisa fazer reposição hormonal e se isso, posteriormente, causa algum problema para a saúde. Uma ótima pergunta, Vanessa. Porque é o seguinte, que procedimento cirúrgico você está falando? Você está falando da retirada do ovário ou você está falando da retirada do útero? Retirada do útero não precisa fazer reposição hormonal. Porque o útero não produz hormônio. Perfeito. A retirada dos ovários, esse sim pode levar, se tirar os dois principalmente, esse vai levar uma menopausa, uma menopausa cirúrgica. Aí você precisa fazer a reposição hormonal e, creia-me, não tem problema fazer a reposição hormonal. Confie no seu médico, faça o seu controle e procure fazer uma reposição hormonal com aquele hormônio que seja igual àquele que você produzia quando você tinha 30 anos de idade. Então, se você fizer reposição hormonal com esse tipo de hormônio, você vai ver que você vai se sentir muito bem e os benefícios para a sua saúde vão ser enormes. Maravilha ouvir isso, doutor. Próxima pergunta da Solange. Fiz esterectomia total há 18 dias. Sinto muitas dores do lado esquerdo. É normal? Solange, é precoce, né? 18 dias, puxa vida. É uma cirurgia de médio porte. Então, não é uma cirurgia assim tão tranquila, não é uma cirurgia de médio porte. Agora, se for uma dor, Solange, que é do lado esquerdo, mas incapacitante, uma dor muito grande, você deve conversar com o seu médico. Quer dizer, ele deve fazer uma avaliação, ver o que pode estar acontecendo do lado esquerdo. Agora, é o pós-operatório. Pós-operatório, incomoda um pouquinho. É sempre chatinho, né? É sempre chatinho. Mais uma pergunta da Fernanda. A retirada dos ovários por causa do câncer elimina o risco da metástase em outros órgãos? Infelizmente, Fernanda, não. Isso não acontece, não. Quer dizer, você pode ter já alguma célula espalhada no seu corpo e isso acabar desenvolvendo metástase. Tanto que, dependendo do tipo de tumor, da agressividade do tumor, existem vários estudos que se fazem desse tumor, que aí você faz uma quimioterapia. Às vezes, até uma quimioterapia profilática, preventiva, porque a gente não tem como saber se tem alguma célula espalhada pelo seu organismo que pode levar a uma metástase. E, normalmente, a metástase acontece onde? Do câncer de ovário pode acontecer nos ossos, pode acontecer no pulmão e pode acontecer o problema do ovário. É que o ovário não tem uma camada que protege, que nós chamamos de peritônio. O ovário, quando ele começa a ter um câncer, essa camada que protegeria o ovário, não deixaria os outros órgãos ter contato com essas células cancerosas, não existe. Então, ele começa a passear pelo abdômen, conforme a mulher vai se mexendo, esse ovário aumenta e ele vai lambendo o intestino, vai lambendo o reto, vai lambendo o peritônio dos outros órgãos, o fígado, o baço. Então, quando ele é descoberto, que ele está num tamanho... Já passeou por tudo. Já tem metástase em todo o abdômen, é terrível. A gente chama o ovário, o câncer de ovário de besta negra da ginecologia. É o pior câncer para ter. Primeiro, porque o diagnóstico não é precoce, quando a gente diagnostica, já está bem disseminado. Perfeito. Mais uma pergunta da Mônica. Por causa da endometriose, retirei há oito meses o meu útero e os dois ovários. Só que até agora, continuo sentindo muitas cólicas tipo menstruais. Devo me preocupar? Então, o problema, Mônica, é que... O que é endometriose? Endometriose, então, é a localização do endometro, aquela camada interna do útero, né? Aquela camada interna chama-se endometro. Esse endometro está infiltrado no seu abdômen. Muito bem. Você tira o útero, você tira os dois ovários, mas e os focos da endometriose? Estão lá. Não saíram. Então, você continua tendo um processo inflamatório pélvico por causa desses focos de endometriose que já estavam lá. Então, muitas vezes, precisa fazer um tratamento complementar para melhorar essa endometriose. Agora, você retirou os dois ovários, né? Quer dizer, tirou a alimentação do alimento dessa endometriose. O tratamento é a retirada do estrogênio, que é produzido pelo ovário. Então, teoricamente, você vai melhorar. Então, você tem que ver se essas cólicas são dos focos da endometriose ou se é alguma outra coisa. Porque tratamento já foi feito, né? E já faz oito meses, né? E já faz oito meses. Doutor José Bento é médico ginecologista. O site do doutor José Bento é drjosebento.com.br. Dr de doutor, drjosebento.com.br. O Instagram do doutor José Bento é arroba josebento. Simples assim. É sempre uma alegria receber o doutor. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, a gente tem que se cumprimentar. Ah, sim. Como os árabes. Os árabes fazem assim. Salam aleikum. Ah, salam aleikum. E aí você responde maleku salam. Ah, ao contrário? Maleku salam. Deus esteja com você. Deus está com a gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Bom trabalho, doutor José Bento. Tchau. Tchau.